E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile e nesse vídeo eu vou estar mostrando sobre algumas atualizações da minha conta e também sobre o festival de guilda que nós terminamos. Então vamos lá, uma delas é que vão direto para o festival de guildas, então a gente finalizou, então está aqui o festival de guildas, eu fiz 1300 pontos, essa era a meta, então é, aumentaram as metas, então eu tive que fazer 1300 pontos, Então, essa é a novidade, vamos ver se a gente conseguiu subir, a gente conseguiu pelo menos manter, a gente estava aqui, tipo, quase para ser rebaixado, mas até que conseguimos reverter, então ainda mantivemos nessa manopla, E eu acho bem difícil a gente conseguir subir, porque, nossa, a gente está, tudo bem que tem algumas contas que não jogou muito, né, mas, eu acho que por enquanto, para a gente poder subir de manopla, ainda falta muito, né. Vamos lá, vamos lá, agora, pegar os presentinhos, né, então, vamos lá, esses são os baús, ó, o primeiro baú eu vou pegar o set de caça, né, é lógico, então eu vou pegar o set de caça, o segundo, 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 isso aqui é o que, ah, esse aqui, eu vou pegar, eu vou pegar o baú, terceiro, esse eu vou pegar também, ah, eu vou pegar o baú também, quarto, esses dois itens, é, daquela construção paga, que, tipo, já está no máximo, então eu não vou precisar, então eu vou pegar o baú, desse aqui, tem coto, que é a casa assombrada, e esse aqui é do, fitcló, acho que eu vou pegar, vou pegar da casa assombrada, esse aqui eu vou pegar, wizard boost, não, esse aqui eu vou pegar joia, esse aqui, nossa, esteampath, eu estava querendo também, vou dar uma melhorada no, esteampath, né, Mas acho que eu vou no de caça que eu acho melhor Desse aqui, receita talento, acelerador Acho que eu vou pegar um de receita talento Vou pegar o acelerador Vou pegar receita talento Desse eu vou pegar o baú do Mega Maglote Desse eu vou pegar também o baú do Mecha Trojan Desse aqui eu vou pegar Gemas Joias Ataque Qual dos dois eu pego? Cavalaria Ou atirador Acho que eu vou pegar de atirador que está faltando Desse, anti-scout Vou pegar esse aqui, acelerador Porque pra mim não me interessa pegar anti-scout Eu nem participo de guerra Desse eu vou pegar o baú do Hardrox Aqui Eu vou pegar Esse aqui, 10% de Training Boost Não, vou pegar o baú Aqui, joias Esse aqui, Building Boost Esse aqui, Realocadores Eu vou pegar esse aqui Que tem menos Aqui, joias de defesa Defesa Infantaria Vou pegar desse aqui então De infantaria até que tem um pouco Desse aqui Vou pegar Black Wing Aqui eu acho que eu vou pegar Treinamento Não, vou pegar acelerador Ou, vou pegar 7% de caça O que mais? Tá aqui Esse aqui sempre vem, né? Então eu não vou nem pegar Diariamente quando eu bato todas as missões Eu pego esse aqui Então eu não vou pegar Armes, Size, Plus É, até que vai Acho que eu vou pegar Energia Desse eu vou pegar Joias Aqui Treinamento Vou pegar esse aqui The Merging Desse aqui eu vou pegar Esse aqui Que é o Familiar E aqui eu acho que eu vou pegar O baú do campeão Acho que é isso, né? Então vamos pegar aqui Todas as Os baúzinhos do Festival de Guildas Né? Então vamos agora Abrir Os Baúzinhos É, eu não tenho assim 7 desse aqui Do Frostwing, né? Eu vou abrir esse aqui Que também sempre vem Baú do campeão Eu nem tô preocupado Com o baú do campeão Porque pra você fazer Um 7 Depois pra você Opa Ó, esse aqui pelo menos Veio uma sementinha Então eu nem tô preocupado Em fazer baú do campeão Eu queria foguinho Né? Do Desse aqui Baú de caça Foguinho Ah, não veio Será que a gente Conseguiu Upar algum? Ó, veio um foguinho No verde, né? Ó, lendário Mas vamos ver Se eu consigo Upar alguma coisa A gente já Já vê Esse aqui mais ou menos Tudo comum Blackwing Oh, esse aqui Vem esse aqui Mas eu queria Oh, veio ovo Eu tava querendo o olho O olho aqui Realmente mais preciso Né? Ah, mecatrogen Mais ou menos Hardrox Ou esse aqui Veio O lendário Mas eu tava querendo Esse aqui Esse aqui Pelo menos Veio no épico Né? Eu acho que Vou poder Upar Se bobear Alguma coisa E Da casa assombrada Eu acho que Se bobear Acho que eu vou conseguir Pelo menos Upar Um item Aqui, né? Ah, não Não tem Pera um pouco Pera um pouco Pera um pouco Ó, esse aqui Tô Tô Prando pro azul Acho que eu vou Dar uma acelerada Pra mostrar pra vocês Né? Yeah Agora temos aqui Esse aqui Beast Elm Né? Que eu Ubei Lembra que tava Faltando esse item Aqui? Aí eu matei Bastante O Saber Fang Então Deu pra upar Vamos ver se tem Algum set Que eu consigo upar Aqui Ó, esse aqui Já consigo upar Deixa eu Desmembrar aqui Daqui Deixou Bom, 14 horas Vamos ver se tem Outra coisa Mais interessante Pro upar Ó, vou conseguir upar Vou conseguir upar Vou focar no No set de caça Esse aqui Eu consigo botar No No amarelo Caraco Mano Caraco Finalmente Um item Vai pro amarelo Eu vou Eu vou acelerar Vou acelerar Vou acelerar Conseguiu upar Um item É Um item Aqui Sete de caça Né Ó, ele tá dando 20% de velocidade Mais Max Energia De 500 E agora Damage Mais 5% Subiu Subiu 2,5% De dano Né Então vamos Mostrar o nosso Set de caça Como é que vai Tá agora É Agora o item No amarelo Gente Aí sim Aí sim Cara Então vou aproveitar Pra dar uma Caçada Aqui Porque tem Energia Aqui Sobrando Ah, vou deixar Outro item Aqui Que fazendo Que é o Cadê, 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 cadê É o do Hardrox O pezinho Cadê o pezinho Então vou Tá fazendo Aqui Do Hardrox Vou mostrar Como é que Tá meu Meu set Agora Tá Com as Atualizações Né Então esse é o set De caça Pelo menos Um item Aqui no amarelo Então isso já Deixa bem Bem bacana Vou mostrar Aqui o set Do Cavalaria Então Cavalaria Ficou assim Não tem nenhum Verde É azul E lilás Então melhorou Bastante Vou mostrar O set De É De Atirador Tá sim Então esses dois Aqui eu pretendo Botar no azul Né Mas uma grande Parte tá no azul Então Beleza E agora Esse é o set De infantaria Que só Faltava o capacete Agora então Tá tudo no azul E no Lilás Então É Tá bem bacana Gente A gente tá Melhorando de pouco Em pouco Beleza Então esse aqui Tá O meu set Vamos agora Pro set Do Familiar Familiar Acho que tá sim Né Tá lilás Azul E alguns No dourado Então acho que Talvez o mais avançado É o set De vudu Xamã De familiar Então deixa eu botar Aqui o set De caça Vamos matar Alguns monstros Aqui Eu vou matar Cadê Monstro Nível 3 Acho que vou Matar o vudu Xamã Nível 3 Vou matar o vudu Xamã Vamos lá Tadler Is on the job Xamã O que é isso? Então está atacando eu e a minha secundária. E outra coisa, gente, eu tomei um ataque ontem. Uma coisa que também gostaria de falar nesse jogo é cuidado com os escudos de 4 horas, principalmente. Por que os de 4 horas? Porque você tenta, tipo, gastar os escudos de 4 horas para tentar economizar os de 8 horas. Porque os de 4 horas é o que eu mais tenho, por enquanto, né? Então eu fico tentando usar, quando eu estou em casa, eu fico usando o escudo de 4 horas, né? Para, tipo, economizar e gastar os que tem um pouco mais, assim, para momentos especiais, né? E, tipo, teve uma vez em que, tipo, tipo, faltava 1 hora e 40, né? Então, para vencer o escudo. E eu querendo economizar mais ainda, tipo, eu falei, ah, vamos esperar e depois eu ativo. Essa de esperar, eu acabei, tipo, esquecendo e tomei um ataque ontem aqui das minhas duas contas, porque geralmente o horário que eu ativo o escudo dos 2 é igual, né? E tomei um ataque de um China e o cara, tipo, me zerou. Esse maldito aqui, esse China aqui, NH. Esse cara sempre vem aqui para me atacar e, tipo, faro uma recurso, né? Então, esse maldito aqui, tá me atacando toda hora. Cara, odeio China, cara. Não, tipo, tô no... No bom sentido, tá? Não, odeio esses jogadores porque, cara, eu... A gente... Os caras são muito folgados, né? Mas fazer o quê? Faz parte do jogo, né? A gente acabou tomando... Um... Um ataque aqui, né? Desse maldito. Miserou. Então, sei lá, tô... Eu não tô nem fazendo tropa mais, né? É, porque tá tudo aqui no hospital, meus T4, né? Então, não... Eu também... Essas tropas que estão no santuário, eu não vou curar. Eu vou deixar eles aí, né? Então, é... A não ser que tenha certeza, né, de ter o escudo 24 horas. Por enquanto, eu não tô tendo, assim. Não tô recebendo o escudo 24 horas. Geralmente, vem um ou dois, no máximo, por semana. Isso não dá conta. Eu preciso, pelo menos, ter garantia de ter um escudo 24 horas por dia, né? Então, até não ter essa garantia, eu não vou ficar fazendo tropa à vontade. Porque, meu... Você fica anoiado com o escudo, entendeu? Você não consegue fazer outra coisa. Por exemplo... Final de semana. Final de semana que você... Você quer dormir um pouco mais. Aí, o que é que tem que fazer? Eu tenho que me programar. Eu uso o escudo de 8 horas, né? Tudo bem, 8 horas é mais do que suficiente, mas... Tem dias em que você tá cansado e você quer dormir 9, 10 horas, essas coisas, né? Mas você tem que ficar acordando, assim... Botar lá, me acordar no horário pra você ficar renovando o escudo de 8 horas, né? Então, eu já tava, assim, várias semanas desse jeito, né? Da minha conta principal, que eu já tinha, pelo menos, um pouco mais de... Bastante tropa. Isso... Isso enche o saco. Isso cansa, entendeu? Então... Eu acho que por um lado foi até bom, né? Eu ter recebido o ataque, porque também não vou ficar fazendo tropa, né? Eu só vou manter os 320 mil de tropas pra deixar aqui no abrigo, né? Eu tenho... Eu tenho... Quantas tropas eu tenho? Eu tenho 107 mil, então eu não vou ficar curando tropa, né? Porque... Enche o saco. E se você botar tropa no abrigo, em vez de 8 horas, são 12 horas, né? Então... Eu não vou ficar fazendo tropa, ó. Né? Então, até que você... Que não tenha, assim, a garantia de ter o escudo 24 horas, Eu não vou ficar... Fazendo tropa, porque eu perdi muita tropa. Eu perdi muita tropa. Meu Deus. Eu tava com 207... Eu perdi 10M, 10M de poder, né? É, tudo bem. Se eu recuperar, beleza, eu consigo. Mas isso aqui... Eu não sei. Eu tô sem... Oh! Acelerador de 8 horas, né? Então... Eu tô sem vontade, né? De ficar fazendo tropa e ficar tomando ataque. Né? Então... O que que eu falo? Se você estiver usando o escudo de 4 horas, E você lembrar, Renova. Não tenta, tipo... Tenta economizar algumas horinhas, Porque essas horinhas você acaba esquecendo. O que que aconteceu comigo? Faltava 1 hora e 48, Eu falei, ah, vou tentar... Vou tentar economizar no escudo, né? E ontem eu dei uma focada pra editar uns vídeos, né? Eu tinha editado um vídeo, eu falei, ah, quer saber? Eu vou aproveitar o dia pra editar mais outro. Nessa de editar mais um vídeo, acabou tipo... Eu acabei esquecendo o escudo e acabei, tipo... Esquecendo de ativar. E veio um China, colou aqui bem... Bem aqui do meu lado e zerou... E zerou a minha conta, né? Fora que eu tenho recurso aqui pra caramba, né? Então... Isso acontece, né? Então, se você lembrar, entrou no jogo, lembrou, vai aqui, usa. Dane-se, tipo... Não tenta economizar com o escudo de 4 horas, porque... Você tenta economizar nisso e você acaba, tipo, pagando bem mais com suas tropas, né? Então, cuidado com o escudo de 4 horas, porque... Esse jogo é maldito. Eles fazem de tudo pra, tipo, ferrar você, né? E o ser humano, não tem jeito. O ser humano acaba esquecendo quando fica focado em outras coisas, né? Então, é isso que aconteceu comigo. Outra coisa, meus heróis. Todos estão cheios aqui, ó. Com... No rank 8. Com todos os itens aqui cheios. Então, essa é uma atualização que eu... Queria mostrar pra vocês. Agora, eu tô tentando deixar todos os personagens no dourado. Então, eu tô focando aqui no Black Crow. Então, eu tô focando nela. Pra deixar ela no... No dourado. Acho que hoje eu já consigo botar ela no... 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 No lilás. Né? Então, eu vou focar nela. Próximos... Ah, o guardião, ele tá no... No verde. Você sabe que pra farmar isso aqui do guardião, você tem que fazer os infernais, né? Eu tô tentando pegar aqui o... O dragão do caos. Mas, o dragão do caos é muito difícil. Você tem que ter muito... Você... Vai ter que torrar muito o acelerador, né? Então... Por enquanto, o dragão do caos. Talvez eu faça algumas missões só pra ter o herói. Mas, pra masterizar ele aqui, mano... Dá licença. É muito difícil. É muito difícil. Então, eu tô... Vou tentar pegar, ao menos, o personagem. E deixa ele no branco. Né? E que mais? Por que que o dragão do caos é difícil? Deixa eu mostrar aqui. Geralmente, ele tá nos missões de 24 horas. Ó, de pesquisa. Mas, pra você ter 3 milhão e o que sei lá... Ó, ele dá 3. Mas, pra você fazer esse desafio de 24 horas, é muito difícil. Você conseguir 3 milhão e 380 mil de pontos de pesquisa. E não dá você usando os aros tecnológicos, né? Então, você tem que pegar aquela pesquisa de quase 100, 200 dias. Entendeu? Deixar fazendo a pesquisa. E quando aparecer, você consegue terminar aquele desafio, entendeu? Sabe aquelas pesquisas longas que dá muito poder? Tipo, por exemplo, esse aqui. 7 do 10. Mas, se for pra pesquisa pra 10 do 10, geralmente, é aquelas pesquisas que vai longos dias. Esses que vale a pena pra você fazer... O dragão do caos, entendeu? Aquele desafio de... De 24 horas, né? Não tenta fazer os infernais, porque... Geralmente, os infernais, quando vem, do dragão do caos, eles só vêm um. Então, é muito esforço pra pouco medalha. Então, eu acredito que vale a pena você focar no desafio de 24 horas. Entendeu? Que, pelo menos, dá 3. E é um pouco mais difícil, porque o infernal é... É, acho que um milhão e cento e vinte e seis. Até aqui, mais ou menos, o infernal. Né? Aí, você tem que fazer quase o triplo. Né? Então, você vai torrar muito o acelerador. Então, é bem difícil você conseguir o dragão do caos. Mas, vamos lá. Eu vou tentar, pelo menos, ao menos, pegar o personagem. Liberar. Só pra falar que tem. O que mais? De familiar? Familiar não tem muita novidade. Eu não consegui upar muita coisa. Eu tô querendo pegar o pacto 4. Né? Mas, primeiro, eu vou tentar... Terminar a pesquisa daqui. Né? Desse daqui. Vou tentar liberar esse aqui, o Big Arm. Mais uma marcha. Terminando esse aqui, eu vou dar uma focada no familiar pra pegar o pacto 4. Né? Depois desse pacto 4, eu vou focar no... Liberar o quarto slot do familiar. Né? Aí, feito isso, eu acho que eu volto pra... Pra esse aqui, Upgrade Military. Que é... Essa pesquisa aqui, pegar o oitava marcha. Né? Então, esse vai ser o meu caminho. A partir do caça ao monstro, aqui tá tudo completo. E o que mais que eu ia falar? Eu acho que é basicamente isso. Não tem muita coisa pra falar, né? Ah! Do Kung Fu Panda, eu peguei... Aqui. Eu peguei o skin. Eu peguei todos os emoji. Né? E também peguei todos os avatares. Né? É o que sobrar, eu vou ver se eu compro esses itens aqui. Mas... Não é um set assim tão legal. É bem fraquinho. É pra set de iniciante. Tá? Então, eu... Eu não recomendaria. Pra mim, assim, acho que não vale a pena, né? Mas... Se vier pontuação desses 10 dias, eu vou comprando aqui o set só pra falar que tem, né? Botando a coleção. Eu acho que já deu, né, gente? É... É isso. Eu falei sobre o set. Eu falei sobre as atualizações que eu tive na conta. Eu falei sobre o festival de guilda. E de familiar não tem tanta novidade. Tá? Familiar tá a mesma coisa. Ah! Deixa eu abrir aqui o... O familiar aqui, o Frostwing. Não tem tanta novidade. Eu acho que eu consegui masterizar esse aqui. Né? Deixa eu gastar aqui. É isso aqui, tipo... Eu masterizei. Então, tá me dando... Estrelas sagradas. Nossa, ontem eu ganhei quase uns 10k de estrelas sagradas. E 10k de estrela sagrada, ó. Ó. 10k de estrela sagrada. É o que você gasta, tipo... Quase com... Ó. Se você quiser comprar... Mil já dá 2.000 e pouco, né? Ó. Quase 20.000 de... 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 Gema. Que eu acabei ganhando. Praticamente, né? Então... Vale a pena você focar naquele familiar... O trapaceiro. Ok? O trapaceiro. Cadê o trapaceiro? O trapaceiro, trapaceiro, trapaceiro. Esse aqui. Pra você pegar estrelas sagradas, ok? Acho que é isso, gente. De novidade. Eu vou ter que dar uma finalizada no vídeo. Porque eu tenho que trabalhar, gente. Então, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Deixa aquele like ou dislike. Comente, compartilha e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! Tchau. Tchau! 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 Obrigado.